Se eu estiver manuseando com a sexta corda para tentar achar o tom e eu ver uma proximidade da melodia que alguém está cantando e achar que é aqui nessa quarta casa, na sexta corda, na quarta casa automaticamente eu já vou saber, na grande maioria das vezes que a tonalidade é Lá bemol e agora eu vou fazer uma simulação para você eu vou cantar aleatoriamente uma música que eu mesma não sei qual o tom que eu vou tirar e eu vou tentar pegar de ouvido aqui durante essa aula eu não combinei, eu vou tirar aleatoriamente a tonalidade a melodia na música, uma música conhecida e vou tentar eu mesma pegar a tonalidade dessa música vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui uma música por toda minha vida essa vai ser a música, nesse tom mesmo que eu estou cantando a gente sempre começa pela sexta corda já no automático mas isso não é uma regra não você pode começar pela sexta ou pela quinta por toda minha vida e eu já tirei logo em si bemol acho que eu fiquei com a sonoridade do si bemol na minha cabeça de cara, eu já fui logo no si bemol e aleatoriamente eu tirei na tonalidade de si bemol eu já achei logo por toda minha vida não é outra nota, é si bemol vou usar o si bemol para tirar a prova dos nove por toda minha vida agora eu tenho que tirar outra música que não seja em si bemol deixa eu fazer várias notas aqui eu tenho que fazer várias notas para desconstruir essa referência do si bemol que está na minha mente tirar outra música vamos lá só para você ter uma noção de como é o pegar de ouvido para você já começar a praticar isso aí com outras músicas vai abrir o youtube, vai colocar outras músicas e você vai conseguir identificando vou pegar aqui outra música essa é a tonalidade não é si bemol ainda bem o que está sentado já achei graças a Deus eu acho muito rápido de ouvido eu consigo localizar a tonalidade rápida mas tem momentos que eu tenho dificuldade olá família Maricélia espaço violão e música sejam todos bem vindos mais uma vez ao nosso canal que tornou-se uma família nós abrigamos aí várias pessoas acabei adotando vários filhos espirituais por isso estamos fazendo assim chamando de família porque nós acreditamos que o youtube ele é uma ferramenta de comunicação ele é uma porta de entrada e eu consagrei o meu canal o Senhor meu canal a gente só coloca louvores a gente não posta música que não fala de Jesus Cristo que não profetiza o verdadeiro evangelho então a gente só publica a música gospel e nosso canal ele está a serviço da obra ele é uma ferramenta missionária e agora a gente está aí com um novo estúdio conquista das orações de vocês o apoio de você que até agora acreditou no nosso canal se você está chegando pela primeira vez não se esqueça já dá o like no vídeo para você não esquecer já coloca aí um comentário eu não tenho o que dizer não sou muito de falar de digitar coloca um amém já é alguma coisa fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aula em nome de Jesus amém amém